C64I, placa LRJ. LRJ. Então, não vem nada, não vem assim. LRJ, não dá para o senhor, mas eu... Então, aí um carro Toyota X, eu acho Toyota X, um baita carro. Um torino, refintado, com uma padronização. Ali dobrou um carrinho, não dá um daqui, acho que é um serato. Um, então, ele sai. Sai. Vai. 165, placa LMS. Os LRJ são 175. Quatro dos LMS são 176. Eu gosto dessa fleca LRJ, porque eu tiro os meus. Tirar um dia... É, tem que ser um dia sorte. É... É... Siena. Siena. Siena é um carro que eu gosto. Já andei muito nele com táxi e Uber. Ficou parado muito chato. 24 de número. 19168. Ficou geração 3. Aí, o outro lado. A choro minha velha da Gili, meu busque Quartoso 18. Oi. O meu busque Quartoso 18. Aqui é o Fiat Argo, um carro que eu acho top demais, o Towner do outro lado, a minha prima teve um carro de Towner, era só problema o tempo todo, só problema o tempo todo, Ford Fiesta, Ford Fiesta, minha prima teve um de Towner, era só problema, aí dobrou um dos melhores carros do mundo, aí tem o Renault, Renault, é, não é para me fingir o nome, da zona, Renault, Chevrolet Celta, chegou no faça, e é isso aí, gostou do vídeo, aí no Fiat E se eu gostei do vídeo, não gostei, falou muito, vou dizer que eu fiz a manganhaça.